A postura que a pessoa fica muito tempo pode influenciar também essa questão do nervo ciático? Pode, pode influenciar. Pode influenciar também na dor no ombro, na dor na coluna, principalmente coluna lombar. Porque o pessoal em casa se adaptou, né? Não é, ah, tinha um estúdio todo prontinho pra trabalhar. Então teve que se adaptar com a cadeira que tinha, com a mesa, a altura da mesa que tem em casa. E aí isso gera dor na lombar, pode gerar dor no nervo ciático, pode gerar hérnia de disco. Nossa, N alterações pode acontecer, né? Sim, sim. E a pessoa que tiver com algum tipo de receio, assim, começou a identificar algum sintoma e tudo, qual seria o momento ideal que tu define assim, bom, quando identifica esse tipo de sintoma, a pessoa tem que procurar um fisioterapeuta pra uma avaliação? Eu acho assim, ó, tá com dor, procura um fisioterapeuta. Sim, não é normal sentir dor, né? Porque não é normal sentir dor. A gente acha, ah, é normal sentir dor. Ah, eu já sinto, quem tem paciente, ah, mas eu já sinto essa dor há seis meses. Nossa. Ah, mas seis meses com dor, né? Sim, sim. Eu não, eu não acho. Uma pessoa que procrastina demais. Eu não acho normal tu estar seis meses com dor. E eu tenho pacientes que chegam pra mim, ah, olha, ah, tô com essa dor no meu ombro aqui, tá, mas há quanto tempo? Ah, já tá uns seis meses. Ah, já tô há uns dois meses. E aí tu fica, meu Deus, sabe? Então, assim, ó, sentir o dor, ai, a dor que queima, que às vezes tem a questão de dor, né? A dor queima, a dor irradia, a dor pulsa, a dor ardida. Então, sentir uma dor, que é questão de nervo ciático, sentir a dor que ela corre, que ela dá uma queimada, assim, parece uma dor que arde. Procura físio que pode ser nervo ciático. Sim. E também essa questão de ficar muito tempo sentado, né? Então, ah, tô muito tempo sentado. Dá uma levantadinha. Home office, eu sei que a gente consegue, pelo menos, dar uma levantada. Sim, fazer um alongamento. É, um alongamentinho, alguma coisa assim. Eu até, na minha página profissional ali, eu fiz, né, um videozinho com alguns alongamentos pra nervo ciático. Que é interessante. E são alongamentos que tu pode fazer antes de, né, antes de levantar da cama. Acordou, tu pode fazer. Que é bem tranquilo, dá pra fazer na cama. Sim. Não precisa de um espaço bem grande, de um, né. Sim, sim. Olha que interessante o quanto as abordagens, às vezes, se complementam. Porque, enfim, agora eu tô divulgando, essa semana, inclusive, um treinamento pra eliminar distrações, tá, voltado ao que eu venho trabalhando, assim, com público que sofre com procrastinação, com ansiedade, que tem dificuldade pra concluir as tarefas. E quando a pessoa desenvolve o pensamento acelerado, quando ela tá fazendo uma tarefa que é muito estressante, às vezes, a pessoa tem uma necessidade de trabalhar por horas focado naquela tarefa. Mas é que a pessoa se cobra. É a pessoa que quer terminar o quanto antes, tem uma ansiedade pela conclusão. Só que isso acaba agravando, muitas vezes, o pensamento acelerado e a distração. Então, eu recomendo, assim, que a pessoa vá se conhecendo e que faça uma pausa estratégica onde ela se desligue de estímulos. Especialmente estímulos que vão gerar alteração em dopamina. Assim, ah, telefone, computador, falar com algumas pessoas, às vezes, também é importante que a pessoa fique em silêncio alguns minutos, ali, 5, 10 minutos, depois volte pra aquela atividade que demanda foco. Seria um momento ideal, por exemplo, pra pessoa fazer um alongamento. Com certeza. Pra pessoa ir aliviando essa tensão, essa dor muscular ou comprometendo o nervo ciático também. Então, é interessante, né? É um hábito que a pessoa pode desenvolver e que ela gera prevenção, gera mais qualidade pro trabalho dela, pro trabalho no home office e ela previne, muitas vezes, uma lesão maior. Sim.